Eu, com toda a humildade, eu queria parabenizar o Sporting Junto Recife por hoje. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu gostaria de penalizar o Luciano Bivar, seu presidente do PSL, que é o partido que está fundindo com o Brasil. O Bolsonaro vai tomar o juro, é o Bolsonaro vai tomar o juro, é o Bolsonaro vai tomar o juro. O Bolsonaro vai tomar o juro, é o Bolsonaro vai tomar o juro, é o Bolsonaro vai tomar o juro. O Bolsonaro vai tomar o juro, é o Bolsonaro vai tomar o juro.